Ministro, vamos agora a Cuiabá, em Mato Grosso, conversar com a Rádio Gazeta AM-CBN de Cuiabá. Michele Figueiredo, bom dia. Muito bom dia, bom dia, ministro. Nós temos um dos maiores rebanhos de hogar do país e a gente vem sofrendo com a questão do embargo da carne. Foi noticiado aqui no Estado que esse embargo estaria sendo negociado com a Rússia. Eu gostaria de saber, senhor, se a gente já tem um posicionamento a respeito disso. Olha, minha melhor saudação a ti, Michele. Eu tenho tido um trabalho com a região extremamente importante. Nós tivemos uma situação envolvendo o Paraguai, que preocupou a todos, que foi a febre afitosa e que mostrou uma ação forte dos governos estaduais e forte do governo federal. E a partir daí, inclusive, uma nova providência por parte do Ministério, que vai mudar a política no que diz respeito à sanidade animal. Nós iremos mudar administrativamente essa área. Nós iremos atuar em conjunto com os governos estaduais de forma permanente, porque nós precisamos preservar o nosso gado, o nosso produto. E nós temos essa ação baseada exatamente em preocupações, como tu estás dizendo. Perdemos o mercado russo. Não, não perdemos o mercado russo. Estão competindo conosco. Houve a ação política da Rússia com o EMC. Agimos de forma forte através da presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores. Já recuperamos mercados, mas ainda estamos com dificuldades. E, inclusive, o ministro deve ir à Rússia em fevereiro ou março para estabelecer uma política do futuro. Agora, vender o nosso produto é fundamental. Nós temos 12 adidos que estão trabalhando muito. Tive uma reunião extremamente proveitosa com eles. O que ouvi dos nossos adidos me deixaram bem otimista. Fiz uma imersão com os nossos embaixadores nos vários estados brasileiros, onde conheceram diversos produtos e como o Brasil está se portando. Agora, claramente, viu, Michel? Nós vamos investir muito na questão da defesa. e na busca de novos mercados. Essa é a disposição do ministro, que quer, até 2012, cumprir a ordem da presidenta Dilma, livrar o país da febre afetosa com vacinação.